Olá, amigos de Ribeirão Preto, São Paulo! Aqui, Fernando Cunha, jornalista e palestrante. Venho aqui fazer um convite muito mais que especial para você. Dia 4 de julho, quinta-feira, de 19h às 22h, no Instituto Lene. Mini curso de comunicação de alta performance e técnicas de apresentação em público. Você vai descobrir maneiras de melhorar, de potencializar a sua comunicação oral e conseguir melhores resultados e transformações na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. 4 de julho, de 19h às 22h, no Instituto Lene, em Ribeirão Preto. Comunicação de alta performance e técnicas de apresentação em público. Comigo, Fernando Cunha, jornalista e palestrante. Então, espero você. Faça a sua inscrição aí no site do Simpla e venha comigo participar desse mini curso. E aí E aí E aí E aí